Você sabia que a sua casa pode te ajudar a prosperar mais? Exatamente, a sua casa pode fazer ganhar dinheiro. Como assim Fabrício? Vou te explicar em detalhes nesse vídeo. E tem muita coisa que eu já penso assim e tal, mas fica meio escondido e está vindo à tona com a sessão de Strava, onde eu ajudo pessoalmente, quem deseja reprogramar somente e tal. Inclusive aqui abaixo tem todos os detalhes de como que funciona. E esse, especificamente essa questão da casa, veio a partir de uma conversa que eu tive com um desses clientes da sessão de Strava, onde ele me falou o seguinte, falou Fabrício, olha, antes ele me contou uma história, uma história bem complexa, de muita, muita, de extrema dificuldade mesmo. E ele falou, olha, já tinha comprado há muito tempo, já adquiri reprogramação e tal, e eu cheguei aqui no valor de 4 mil reais por mês. O que para ele, ele falou, olha, para mim isso já é uma coisa que está ok. E já, não ok, eu quero mais, mas já é bem mais do que eu imaginava, dentro da criação que eu tive, já é um valor ok. Maravilha. Mas como que eu faço para ter mais? E a gente foi conversando de algumas coisas e tal, e aí, em um momento, ele me falou onde ele morava. Olha, eu moro em uma comunidade, ou seja, em um local que é, falando da forma mais, entenda, é um local conhecido por morar pessoas pobres, uma comunidade ou uma favela. Ah, pode ter pessoas, sim, mas quando se fala que uma pessoa mora em uma comunidade, já, é o que eu falo, já existe uma programação inconsciente em todo mundo nesse sentido. Do mesmo jeito, quando fala, olha, tem uma pessoa que mora em um Alphaville, que mora em um condomínio fechado, que tem uma BMW, você já, somente fala, opa, tem alguma coisa ali. Quando fala que uma pessoa mora na comunidade, é a mesma coisa. Então, e aí a gente foi conversando nesse sentido. Eu falei, olha, é uma coisa que faz sentido para você mudar esse local onde você mora? Ir para um bairro melhor? Eu falei, e por que isso? Porque é o seguinte, o ambiente, ele dita duas coisas. Ele dita, primeiro, como as pessoas te veem. E segundo, como você se vê? O local onde você mora dita o como você se vê. Então, é uma pergunta que eu fiz para ele e faço para você, para você analisar. Imagina que você tem um objetivo financeiro. Vamos colocar um objetivo aí, 10 mil reais por mês. Esse é o seu objetivo, beleza. Aí, pensa o seguinte, aonde você mora, no bairro, na rua, no local, tem pessoas que ganham isso? Nesse ambiente? Nessas proximidades? Será que tem? Se sim, qual que é a proporção? Isso dita o quanto você ganha. E como que eu sei, posso te falar que eu sei disso na prática? Há uns, pouco mais de dois anos, eu mudei de bairro para o melhor bairro da minha cidade. Exatamente onde eu já imaginava, queria morar e tal. O meu valor aumentou. O meu valor mental, o quanto eu acredito que eu mereço, o quanto eu acredito que eu posso cobrar e tudo. Isso aumentou. Por quê? Eu estou num ambiente que me diz isso. Entende? Repito, o ambiente diz algo para você. Vamos imaginar o seguinte. Se fosse possível, imagina que do nada, alguém tira você de onde você mora aí e te coloca para morar numa casa, tipo assim, numa casa que vale 2 milhões de reais. Uma casa muito boa. Só isso. Você tem essa casa, já te dá a casa imobiliada, só isso. E, obviamente, você é uma pessoa que trabalha as suas questões mentais, o seu merecimento, tal, 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 para fazer isso acontecer. Com toda certeza, só o fato de você morar ali, com o tempo, você já vai estar ganhando mais do que você ganha hoje. Com certeza, porque o ambiente vai falar, você é próspero, você tem dinheiro, quem mora aqui tem dinheiro e assim vai. Então, qual que é o recado exatamente que eu quero te passar nesse vídeo? Para ser o mais sincero e aberto possível. É, considere, dependendo do local onde você mora, considere mudar de local. Considere mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de bairro, talvez mudar de cidade. Considere isso. O local onde você mora fala algo sobre você. E aí, é claro, quando eu falo isso, talvez você possa pensar, poxa, mas eu não tenho condições de mudar. Eu não tenho... Assim, olha, como que você começa a fazer isso? Você começa experienciando, sabe? Talvez você não tenha condição de mudar agora, mas a condição de ir em um apartamento, uma casa de alto padrão, você tem condições. Por quê? Isso não exige dinheiro. Você vai em um corretor de imóveis e fala, eu quero conhecer tal apartamento, assim, assim. Você vai ter a experiência de entrar lá, de fazer o que for. Então, o mais importante aqui não é falar, mude agora de onde você mora. Isso é importante. É você entender. Isso é importante. O local onde eu moro está falando algo sobre mim. Fala para os outros. E isso é bem importante. O que você está falando para os outros é importante. Por mais que... Ah, mas... É importante. É importante. E o mais importante, o que você está falando para si mesmo. O que é a sua casa, o seu carro, os seus móveis, a sua roupa. O que está falando para você mesmo. Isso vai influenciar em como você se vê. E o como você se vê vai influenciar com toda certeza em quanto você ganha. Fez sentido? Espero que sim. E dois recados, né? Se você já me acompanha aqui, sabe que isso é importante, já cansou de ficar só estudando e quer resultado prático, eu tenho dois convites para fazer. Um deles é faça a sessão de estrago. Esses casos que eu estou trazendo para você é de pessoas que fizeram essa sessão, que é basicamente uma hora comigo. Onde eu vou identificar o que pode estar te bloqueando e criar um passo a passo para você realmente criar uma mente próspera, algo personalizado. Então, essa é a sessão de estrago. Tem um link aqui abaixo. Se porventura você não puder fazer a sessão, aí adquira o guia Mente Próspera na Prática. Por apenas R$19,90 você tem lá um manual passo a passo para como você construir uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. Então, se você já cansou de ficar só estudando e quer resultado prático, faça o investimento em você. A sessão, o melhor possível. Mas se você não puder, faça o investimento aqui no guia. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Eu gosto muito de saber o que você está pensando sobre essas nossas conversas. É isso. Um forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Um forte abraço.